Música A quarta-feira amanheceu abafada e com o céu parcialmente nublado. A tarde, áreas de instabilidade vão aumentar essa nebulosidade e provocar chuva forte na região e na capital paulista. A temperatura sobe rápido e deve passar dos 30 graus em Jundiaí. O calor diminui no fim de semana, com a chegada de uma frente fria nesta quinta-feira, que vai provocar chuva até domingo. Nas cidades da nossa região, hoje o dia vai ser quente com pancadas de chuva, máxima de 31 e mínima de 19 graus em Louveira.